Os três receberam o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Novo Horizontino, no Heriberto Roussi, no último final de semana. Na coletiva após a partida, o técnico Cláudio Tencati não cravou os substitutos. Temos uma semana aberta, onde eu digo sempre, o jogador se escala pelo jogo e treinamento disse. Criciúma x Novo Horizontino foto, Celso da Luz barra Criciúma S. Fabinho deve voltar à titularidade após cumprir suspensão. Com isso, Tencati tem como opções para Felipe Vizel os atacantes Eduardo Melo, João Carlos e Thiago Marques. O técnico disse que é improvável que Eder esteja disponível para a partida contra o Tombense. Os zagueiros Matheus Mancini e Ryan disputam a vaga de Rodrigo. Já para o lugar de Marcelo Hermes, Helder deve ser o substituto. Criciúma e Tombense se enfrentam no próximo domingo, às 11 horas, de Brasília, no Soares de Azevedo. O Tigre é o 5 graus colocado com 34 pontos, enquanto o Gavião é o 16 graus lugar, com 18. Agenda do Tigre. Tombense x Criciúma 30 barra 07 11 horas Soares de Azevedo. Criciúma x Ponte Preta 02 barra 08 19 horas Heriberto Rousse. Havaí x Criciúma 05 barra 08 15 horas e 30 ressacada. Veja também. Criciúma 30 barra 08 15 horas Heriberto Rousse. Criciúma 30 barra 08 15 horas Heriberto Rousse.